O Papa Francisco, encontrando os membros da renovação carismática dos Estados Unidos, aprofundou alguns temas que eu considero importantes também para os grupos da nossa renovação carismática. Antes de tudo, a questão da unidade na diversidade. A uniformidade não é católica, não é cristal. A unidade na diversidade. A unidade católica é diversificada, mas é uma só. Está curioso. O que faz a diversidade é igual àquilo que depois faz a unidade, o Espírito Santo. Ele realiza ambas, a unidade na diversidade. A unidade, por isso não é uniformidade, não consiste em fazer obrigatoriamente tudo juntos, nem pensar do mesmo modo e nem sequer perder a própria identidade. A unidade na diversidade é precisamente o contrário. É reconhecer e aceitar com alegria os diversificados dons que o Espírito Santo concede a cada um e colocá-los ao serviço de todos na igreja. A unidade consiste em saber ouvir, em aceitar as diferenças, em ter a liberdade de pensar diversamente e em manifestá-lo. Com todo o respeito pelo próximo, que é o meu irmão. Não devemos ter medo das diferenças. Como o Papa Francisco escreveu na Exortação Evangelii Gaudium, o modelo não é a esfera que não é superior às partes, onde cada ponto é equidistante do centro e não há diferenças entre um ponto e o outro. O modelo é o poliedro, que reflete a confluência de todas as partes, que nele mantém a sua originalidade, mas fazem a unidade. Precisamos compartilhar com todos na igreja o batismo no Espírito Santo. A igreja tem necessidade do Espírito Santo. Deus nos livre se não fosse assim. Cada cristão na sua vida tem necessidade de abrir o próprio coração à obra santificadora do Espírito Santo. O Espírito prometido pelo Pai é aquele que nos revela Jesus Cristo, que nos oferece a possibilidade de dizer Jesus. Sem o Espírito não o podemos dizer. Ele revela Jesus Cristo, conduzindo-nos ao encontro pessoal com Ele. E é assim que a nossa vida muda. E vai uma pergunta. Nós vivemos esta experiência e também a partilhamos? Mas para compartilhá-la é necessário vivê-la. É preciso ser testemunha disso. Outro tema importante é o do louvor e da adoração para uma nova evangelização. O louvor é a inspiração que nos dá vida, porque é a intimidade com Deus que aumenta com o louvor de cada dia. A esse respeito há um exemplo muito apropriado. A respiração para o ser humano. A respiração é constituída por duas fases. Inspirar, ou seja, deixar entrar o ar e expirar, deixá-lo sair. A vida espiritual alimenta-se, nutre-se da oração e manifesta-se na missão. Inspiração, a oração, expiração. Quando expiramos, na oração, recebemos o ar novo do espírito. E ao expirá-lo, anunciamos Jesus Cristo, suscitado pelo mesmo espírito. Ninguém pode viver sem respirar. Acontece mesmo o mesmo com o cristão. Sem o louvor e sem a missão, o cristão não vive como cristão. E com o louvor vai a adoração. Fala-se muito pouco de adorar. E o que se faz na oração? Dirijo pedidos a Deus. Agradeço, faço súplicas de intercessão. A adoração, adorar a Deus. Isto faz parte da respiração. O louvor e a adoração. Foi a renovação carismática, disse o Papa, que recordou à igreja a necessidade e a importância da oração de louvor. Quando se fala de louvor na igreja, vem à mente os carismáticos. A oração de louvor não é somente a oração dos carismáticos, mas da igreja inteira. Trata-se do reconhecimento do Senhorio de Deus sobre nós e sobre toda a criação, expressa com a dança, a música e os cánticos. A oração de louvor é uma oração cristã para todos nós. Na missa todos os dias, quando cantamos repetindo Santo, 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 nisto consiste a prece de louvor. Louvamos a Deus pela sua magninidade, porque é grande, é. E dirigimos-lhes palavras bonitas, porque nos agrada que seja assim. A oração de louvor torna-nos fecundos. Sara dançava na grandiosa hora da sua fecundidade com 90 anos. A fecundidade louva o Senhor, o homem ou a mulher que louva no Senhor, que rezam prestando louvor ao Senhor. E quando fazem, dizem-no com felicidade e alegram-se quando entoam no cântico dos santos na missa. São um homem e uma mulher fecundos. Pensemos como é bonito, é, rezar com orações de louvor. Esta deve ser a nossa prece de louvor. E quando a elevamos ao Senhor, devemos dizer ao nosso coração, levanta-te coração, porque estás diante do Rei da Glória. Juntamente com a oração de louvor, a prece de intercessão constitui hoje uma súplica ao Pai pelos nossos irmãos perseguidos, até assassinados, e pela paz no nosso mundo assolado. Louvar sempre o Senhor, sem cessar de fazê-lo. Louvá-lo cada vez mais, incessantemente. Tem grupos de oração, de renovação carismática, nos quais se recita também o rosário em comum. A oração à Nossa Senhora nunca deve faltar, nunca. Mas quando nos reunimos, sempre temos que louvar o Senhor. Sobre a força da dimensão ecumênica da renovação carismática, Na exortação sobre a evangelização, no número 77, o Beato Paulo VI dizia A força da evangelização virá a encontrar-se muito diminuída, se aqueles que anunciam o Evangelho estiverem divididos entre si, por toda espécie de rupturas. Não residirá nisso uma das grandes adversidades da evangelização nos dias de hoje? O testamento espiritual do Senhor diz-nos que a unidade entre os fiéis que o seguem, não somente é a prova de que nós somos seus, mas também a prova de que ele foi enviado pelo Pai, critério da credibilidade dos mesmos cristãos e do próprio Cristo. Sim, a sorte da evangelização anda sem dúvida ligada ao testemunho de unidade dado pela Igreja. Nisto deve ser vista uma fonte de responsabilidade, como também de conforto. É isso que afirmava o Beato Paulo VI. Por isso que se fala de ecumenismo espiritual, rezar em comum, anunciar juntos que Jesus é o Senhor e intervir comunitariamente em benefício dos pobres, de todas as formas de pobreza. É isto que se deve fazer, sem esquecer que hoje o sangue de Jesus, derramado pelos seus numerosos mártires cristãos em várias regiões do mundo, nos interpela e nos impele para a unidade. Para os perseguidores, nós não estamos divididos. Não somos luteranos, ortodoxos, evangélicos, católicos. Não, somos um só. Para os perseguidores, nós somos cristãos. Nada mais lhes interessa. Nisto consiste o ecumenismo do sangue que hoje está se vivendo no mundo. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto